Hoje é celebrado o dia dos bombeiros e essa profissão que existe há quase 170 anos tem um papel importantíssimo no nosso país. Ajuda a combater incêndio e principalmente salva vidas, né gente? O Divino foi conhecer de perto a história dos bombeiros e agora você vê a reportagem completa na tela. E pensar que antigamente no Brasil as pessoas combatiam incêndios assim, com baldes ou latas d'água, um vizinho passando para o outro. Foi somente no ano de 1856 que o imperador Dom Pedro II criou o Corpo Provisório de Bombeiros. Hoje em dia as coisas são muito diferentes, claro. Basta discar 193 que o socorro profissional vem, não só para casos de incêndio. Resgate em acidentes de trânsito. Salvamentos aquáticos. Acidentes domésticos com engasgamento e ferimentos em geral. E uma série de outras ocorrências. Os bombeiros goianos atuam inclusive em outros estados. Recentemente equipes participaram da Força-Tarefa de Socorro ao Rio Grande do Sul, atingido por enchentes históricas. Coronel, a gente falou do surgimento dos bombeiros no Brasil, mas e aqui em Goiás, quando que foi? Então, adivinhando, em 1957 nós tivemos um incêndio no Palácio do Governo e aí as autoridades da época viram a necessidade de nós termos agentes de segurança especializados em combate a incêndio. E aí mandaram 11 bombeiros, 11 policiais militares, aliás, na época, para fazer um curso de bombeiros lá em Minas Gerais. Então são os 11 pioneiros. Eles ficaram lá durante oito meses fazendo esse curso e voltaram trazendo os conhecimentos de bombeiros. Os anos foram se passando, em 89 nós conseguimos a nossa autonomia em relação à Polícia Militar e o bombeiro vem só crescendo desde então, expandindo. Para ser bombeiro militar tem que ter muito treinamento e, claro, preparo físico. Fui convidado para uma atividade de rapel e não pensei duas vezes. Coronel, aqui a gente vai fazer uma descida de 21 metros. Eu acho que eu não vou ter muita dificuldade não, porque eu já faço rapel em cachoeira, eu faço canionismo. Só que aqui é seco, aqui não passa na água, né? É, diferente, né? E aqui, o que você vai fazer aqui, Divino, é o treinamento básico do nosso treinamento de aumento de altura. É a parte básica, é o rapel simples, né? As técnicas de salvamento de altura são bem mais complexas, né? Mas aí elas exigem mais conhecimento, mais técnica e a gente faz elas no nosso dia a dia de treinamento. Mas hoje você vai fazer o basicão, que é o rapel simples, mas para sentir já um pouco o que é o treinamento do corte bombeiro. Sargento Rodrigo, o senhor já atuou em ocorrência em cachoeira? Já, já. Eu trabalhava numa região da Chapada dos Veadeiros, do Minasul, lá constantemente acontecia correr esse cachoeira. É um ambiente bem difícil, né, de ser trabalhado, né? É um ambiente bem difícil, tanto a chegada, né, para a gente montar todo o nosso sistema. Normalmente a vítima já está um certo tempo presa lá. Tem a caminhada da trilha. Que é pesada pra caramba. Aí tem a descida. A vítima não pode ficar muito tempo pendurada, né, que tem todos os efeitos da situação dela na corda. Capitão Barbosa, quantos anos já de corpo de bombeiros? Eu estou com 24 anos de dedicação. Uma vida, né? Toda uma vida, né? Minha vida adulta praticamente toda aqui dentro do corpo de bombeiros. O senhor é pai, tem filhos? Tenho dois filhos. Quais idades? Eu tenho um de 25, presto a fazer 26, e um é de 5, presto a fazer 6 também. O senhor sabe que o senhor trabalha com uma atividade de risco? Sim. Como que é todo dia sair de casa, principalmente a pequenininha, falar tchau pra ela? Qual que é a sensação? É sempre emocionante, mas a gente treina, né? Então a gente tem sempre a convicção que vai dar tudo certo. A gente vai fazer um desafio agora aqui na piscina, que eu fiquei sabendo que vocês vão me desafiar. E um desafio de apneia que é muito importante justamente pra essa temporada que a gente tá iniciando agora, que é a temporada do Araguaia. Exatamente. No Araguaia a gente utiliza alguns equipamentos pra poder fazer a guarda-vida, né? Tá sempre protegendo as pessoas ali que foram ali desfrutar do seu lazer. E a gente prepara, e prepara principalmente a condição respiratória, né? No nado e também na apneia. E qual que é o desafio que vocês vão propor pra mim aqui, capitão? Tradicionalmente nós treinamos, né? Fazemos atividades no fundo da água, fazendo a montagem e desmontagem desse equipamento, que nós chamamos de H. Ele tem conexões, né? São um T e mais 5 conexões aqui. De forma que vai gastar um tempo pra você fazer a desmontagem dele lá no fundo. Então, dessa forma você tá treinando a sua apneia, treinando o seu bulbo pra que ele tolere o CO2. Dessa forma você se acostuma a instalar no fundo e entende o seu próprio corpo. Divino, agora nós vamos fazer uma preparatória pro pulmão, gente. Faz uma expansão e acostuma com a água, né? Então nós vamos fazer o que a gente chama de elevadores. Vai descer, vai jogar todo o ar que tá no seu pulmão pra fora lentamente. Depois volta a superfície e respira novamente. Encheu o pulmão, eu desço e jogo o ar pra fora novamente. Vou fazer isso 10 vezes pra poder adaptar. E aí Divino, preparado? Pronto para o desafio? Bora, meu nome é pronto. Então vamos lá. Tchau. 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 Capitão, o relógio marcou pra mim ali 34 segundos. Como que o senhor avalia o meu desempenho? Então, essa é a condição de praticamente todo ser humano, de 20 a 30 segundos. Com o treino psicológico e treino físico, a gente vai melhorando a condição. E aí a gente tem condições de fazer a desmontagem dele todinha, a gente vai vendo a capacidade que cada indivíduo tem. Ficaram faltando, no meu caso, duas pecinhas aí? Exatamente, você conseguiu desmontar as quatro pernas, vamos dizer assim, e faltou os dois tês, esse de cá e o de cá, pra fazer a desmontagem completa. Vamos ver então como é que faz o profissional. Bora lá, Capitão. Qual que é o sentimento, Coronel, de fazer parte de uma corporação que é, segundo várias pesquisas, uma das mais respeitadas do Brasil? É muito orgulho, né? Muita satisfação, orgulho mesmo. Principalmente, a gente tem também muita gratidão aos nossos veteranos, são os bombeiros que iniciaram a história lá atrás e que possibilitaram que a gente chegasse hoje nesse nível que nós estamos. E continuamos aí salvando vidas, salvando patrimônio, meio ambiente, pro bem-estar da sociedade. 2.471 homens e 309 mulheres integram o Corpo de Bombeiros de Goiás. Pessoas destemidas, preparadas e sempre prontas a ajudar a população. A todas elas, nossos parabéns e nossa gratidão. Obrigado, bombeiros. Obrigada, bombeiros. Obrigada, bombeiros. Obrigada, bombeiros. Obrigada, bombeiros. Que bacana, né? Obrigada a cada um deles, então, por tanta dedicação, né?